Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer o plantio do cataceto. Pessoal, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao canal. Já convido vocês a se inscrever e deixar o seu like e tocar lá no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E pessoal, para quem não conhece a história desse cataceto, pessoal, esse cataceto eu ganhei uma muda, aí eu fiz o plantio dele. Com uns 20 dias que ele estava plantado, gente, ele sofreu um ataque de podridão. Aí eu trouxe ele aqui, mostrei para o pessoal e mostrei também como que se trata do podridão. E aí eu deixei ele secando, né? Fiz a limpeza, deixei ele secando, bonitinho. E aí ele ficou aqui nessa baciazinha por seis dias, gente. Então, ele ficou lá guardadinho, ó, tá bem sequinho. O podridão, gente, começou aqui, aqui tinha um broto. E aí começou atacando aqui, ficou preta, as raízes vinha aqui ficaram todas pretas. E eu arranquei ele do vasinho que ele estava, fiz a limpeza e deixei ele guardadinho, ó. As raízes dele ainda continuam aqui, ó, né? Mesmo ele ficando fora do vaso, é, secando, as raízes não morreram. E, pessoal, aqui, ó, como eu passei bastante canela, por isso que tá assim esse marronzinho. Então, eu fiz a limpeza, passei bastante canela e deixei ele secando com a canela. Então, ó, pode ver que ele tá bem seco. E agora, a gente vai plantar, porque, como eu falei pra vocês, gente, eu quero recuperar esse catacento, porque eu não quero perder. Porque, como eu falei, foi um catacento que eu ganhei, uma muda, e eu não sei que, como que é a floração dele. E olha o tamanho dessa arte floral, gente, olha. Dá dó de perder, né, gente? Aí eu quero tentar recuperar esse catacento. Agora, eu vou plantar ele novamente, pra ver o desenvolvimento dele. Deus ajude que ele não sofra mais nenhum ataque, né, de fungos. E que ele fique um catacento bem bonito. E que eu não perca também, gente, aqui, essa arte, porque eu quero ver essa floração. Tô curiosa e ansiosa pra ver como que vai ser essas flores, esse catacento. E o broto dele, gente, ó, continua bonito, tá? Então, é uma pena que a gente perdeu, porque aqui, ó, quem viu o primeiro vídeo, quando eu plantei ele, sabe que ele tinha outro broto desse aqui, gente, que foi o que caiu pelo ataque da podridão, tá? Então, o outro broto caiu e ele tinha outro broto aqui, mas esse broto foi o que quebrou quando eu fui plantar pela primeira vez. Infelizmente, caiu, quebrou, a gente fica triste, mas o vídeo aqui segue, vamos tentar recuperar o catacento, tá? Então, aí, hoje eu vou fazer o plantio dele com vocês. E, pessoal, pra quem não assistiu os dois últimos vídeos, que é eu mostrando o podridão e o outro vídeo, gente, que é mostrando a fazer a limpeza, tudo bonitinho, aí eu vou deixar no final desse vídeo os dois vídeos, tá? E quem quiser, dá uma olhada, assiste, vê como que foi, tá bom? Então, agora a gente vai plantar esse lindinho pra gente tentar recuperar, ó, as raízes dele tá todas secas. Gente, eu não gosto de fazer esse corte, não, eu não gosto de cortar as raízes, não. E ele tinha bastante raízes desde o primeiro dia que eu ganhei, que eu fui plantar. Aí eu tive que tirar um pouco, que eram muitas raízes, e, agora, com o ataque do podridão que ele sofreu, eu tive que cortar bastante as raízes, porque estava tudo podre. Então, ele ficou só com esse pouquinho aqui, e esse aqui eu vou deixar, tá? Pra poder servir até mesmo pra apoiar na hora de a gente plantar, né? Pra ele não ficar totalmente pelado de tudo. Então, agora a gente vai plantar esse lindinho, e depois a gente vai acompanhar. Então, ele ficou aqui, ó, nessa caminha aqui, guardadinho. Ficou uns seis dias por aí. Agora a gente vai plantar. E a gente vai plantar ele, gente, aqui, ó. Então, eu já fiz esse pet aqui, a gente vai fazer o plantio dele com esse pet aqui, com o reservatório, tá? E aí Deus ajude que dê tudo certo. Aqui, ó, eu fiz uns cortezinhos e virei as bordinhas pra dentro pra poder não machucar a planta, tá? Aí, aqui, gente, eu vou colocar um pouco de agila no fundo. Eu vou usar também, gente, a brita com casca de madeira e carvão. Aí, eu vou colocar aqui, deixa eu botar bem rentinho, pra não fazer tanto barulho. Vou colocar um pouco de agila aqui no fundo, ó. Mais ou menos até aqui, ó, onde que tá o risco. Mais ou menos um pouco de agila, tá, pessoal, ó. Então, eu coloquei até aqui, mais ou menos até a lista, pra poder ficar aqui no final, que é pra drenar, né? Mas aqui não tem muito problema, por quê? Porque quando isso aqui ficar cheio d'água, gente, vai ficar com água só até aqui, ó. Porque ele vai vazar por aqui, tá? Mas aí, vai manter a raiz do capacento hidratada. Aí, agora, a gente vai colocar a brita. Vou colocar aqui desse lado. Ou, vou botar devagarinho, gente, pra não fazer barulho. Agora, a gente vai fazer uma caminha, pra colocar ele sentadinho, tá? Porque a gente também, a gente não pode aterrar, né? Então, aí agora aqui, eu coloquei até mais ou menos aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma semente de osmocote, tá? Vou colocar os osmocotes, porque não vai tacar a raiz dele. Ó, eu vou colocar mais ou menos uma colherzinha dessa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, espalhadinho. Que depois também, né, se conforme a gente for molhando a planta, vai descendo, vai ficar aqui no final e vai liberando os nutrientes pra cima. Aí, eu coloco mais um pouco pra cobrir o osmocote. e Deus ajude que ele consiga recuperar, né, pessoal? Essa planta, gente do céu, tá a planta mais linda. Deixa eu ver se já deu. Opa, pegar com cuidadinho. Ó, pessoal. Deixa eu colocar bem aqui, assim. Posso até acabar aqui um pouquinho, porque eu não quero, é... Porque aqui do outro lado, ele tem um... Um bubozinho, tá vendo? Pincel do bubo. Então, eu não vou... Aterrar muito, mas aí eu tenho que ter cuidado também, pessoal, com a arte floral, né? Porque eu não posso perder essa arte floral. Então, eu acho que aqui tá ótimo. Aí, agora... Pra não aterrar muito, que é pra arte não descer, né? Aí, agora, a gente vai só colocar... Deixa eu ver, gente, se não tá batendo. Porque eu não quero que a arte floral, gente, fica... Eu vou colocar mais um pouco pra subir. E aí, só. Agora sim, tá vendo? Aí, agora eu vou só apoiar ele aqui em cima. Porque tem esse ladinho aqui também, ó. Que eu não posso aterrar... O bubozinho novo que tá aqui, tá, gente? Então, ó. Só isso aqui. Aí, eu vou apoiar ele aqui em cima. E vou colocar o tutorzinho. Cadê o tutor? Já posso até colocar o tutor, que já é pra segurar ele, né? Então, eu vou colocar ele bem centralizadozinho aqui. Porque a brotação dele tá desse lado, né? Então, eu vou colocar aqui. Dessa forma. Deixa eu ver aqui logo o tutor. Opa, cuidado. Que é pra amarrar ele, né? Pra ele ficar bem firme. Aí, eu vou pegar uma meia. Vocês sabem que eu gosto de amarrar com a meia. Que é pra não machucar a plantinha. Tá vendo, pessoal? Ó, vai sentar aqui. Fica sentadinho pra não machucar aqui a arte plural. E aí, eu vou amarrar e depois eu vou completar com a brita. E aí, depois também eu vou colocar um pouco de esfagno por cima, tá? Acho que eu vou colocar também um bocachezinho. Porque o catacento, gente... Ele gosta de ser bem adubado, viu? Só pra apoiar mesmo. Nem vou apertar muito. Ó, agora... Eu vou colocar, gente, aqui do ladinho que tá o palito, ó. Eu vou colocar o bocachezinho, tá? É, como ele não tá bem firme, eu não quero... Vou puxar um pouco mais pra cá. Pronto. É porque eu não quero, gente, que ele... Fica forçando aqui a arte floral, tá? Então, mas só enquanto eu pego aqui o bocachezinho... Ó, pessoal. Eu fiz um pouco. E aí, eu vou colocar aqui bem no cantinho, gente, ó. Vou colocar uma colherzinha dessa só, tá vendo, ó? Tá? É uma colherzinha de sobremesa. Então, vou colocar aqui bem no cantinho. Tá? E agora, eu vou completar... Gente, esse bocache... Eu não compro pronto, tá? Esse daqui, gente, eu faço. Ele é... Torta de momona, farinha de osso e carvão, tá? Depois, se vocês quiserem, é só pedir que eu faça um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço. Aí, agora, pessoal, eu venho... Coloco mais um pouco de brita. Aqui, ó. Aí, cobre o bocache, não tem problema. Essas coisas branquinhas, gente, é casca de ouro, tá? Vou virando aqui pro outro lado. Tendo cuidadinho na arte. Pra ela não... Não quebrar, né, gente? Que nós tomamos cuidado danado com essa arte. Porque eu preciso ver... Como que vai ser, gente, essa floração. Então, ele vai ficar aqui só sentadinho. E aí, depois, pessoal, o que que eu vou fazer? Depois, eu vou acompanhando. Vou ver como que ele vai reagir. E aí, gente, eu vou... Mostrando pra vocês, tá? Quando essa arte floral abrir, eu vou mostrar também. Vou fazer o vídeo pra vocês verem... Como que é a floração dele. Eu tô curiosíssima, gente. Ó. Ó, tá firminho. Ó, pessoal. Tá firme. Deixa eu ver se a arte... A arte tá batendo um pouquinho, gente. Eu vou tentar, hein. Colocar ele mais assim, ó. Colocar um calço aqui. Pra arte não ficar batendo aqui na quina... Do pet, ó. É isso mesmo. Então, a gente coloca um apoiozinho aqui. Eu vou colocar o apoio com o... Com o esfagno. Aí, agora aqui, gente, ó. Eu vou colocar o esfagno em cima, tá? Aí, eu já estou aqui com o esfagno. Que eu deixei de molho. Ai, pessoal. Ai, pessoal. Eu desajudo que eu recupero esse bonitinho. Porque, gente do céu. Perder esse menino. Não e não e não, né, gente? Não pode. Aqui é a meia camarreta. Depois eu vou dar... Cortar. Ó, pessoal. Aí, a gente vai colocar aqui o esfagno. E é bom que eu já apoio aqui a arte floral aqui embaixo também, né, ó. Vou tentar erguer um pouco. Não pode sufocar a planta, tá, gente? Por isso que a gente deixa ele sentadinho aqui, ó. Porque a gente não pode descer, gente. Eu tenho muito cuidado com as minhas orquídeas. Eu não sei, gente, o que aconteceu. Que ele pegou aquela bactéria, gente, tão feia. É, a podridão negra. Gente do céu. Mas foi muito rápido, viu, pessoal? Quando eu fui ver o brotozinho que tava aqui, do tamanho desse, gente. Quando eu fui ver, o broto tava no chão. Mas, assim, é questão, gente, de dias. Assim, o podridão, gente, quando ele ataca uma orquídea. Orquídea, gente, é muito rápido. Se a gente não ver. Ele mata a planta rapidinho assim, gente. Em uma semana, você perde sua planta. Então, ainda bem que eu vi e consegui, gente, tratar. Então, agora eu vou deixar ele aqui. Tenho muito cuidado. Não vou deixar ele mais lá no orquidário. Porque o meu orquidário é aberto. Tem só a tela de sombriamento. E molha. E como ele é aberto, quando o vento vem, a chuva vem de assim, gente, molha. Então, o que que acontece? Eu não vou deixar ele lá até que ele esteja bem recuperado, viu, pessoal? Olha só. Então, é isso aí, gente, ó. Ficou plantadinho. Quem quiser, gente, assista o último vídeo pra ver como que eu fiz a limpeza. Pra ver como que eu tratei o podridão. Gente, aqui onde que tinha esse broto, tinha até lavras, viu? Tava lotado de lavras. Quando eu coloquei o produto, gente, pra matar as lavras, que eu fui fazer a limpeza. Gente, mas o que tinha de lavras na bacia, matou tudo, viu? Então, aí a gente tratou do podridão. Deixei ele secar, gente, seis dias. Ficou seis dias secando. E aí, depois dele sequinho, aí agora eu vim e plantei juntamente com vocês. E a gente vai acompanhar o desenvolvimento dele novamente. E quando ele tiver com essas flores, gente, abertas, aí eu vou fazer novamente o vídeo pra vocês verem como que foi a floração dele, tá? E, gente, vamos torcer, gente, que a gente consiga recuperar esse catacentro, gente. Porque olha como ele é lindo. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.